Um dos problemas que o Brasil enfrenta é a invasão, vamos dizer assim, de outros países no limite das águas brasileiras ou dentro das águas brasileiras. Então, eu gostaria de saber, como é que a defesa brasileira atua para conter isso, desses países que chegam até aqui para fazer pesca extrativista? Olha, a escassez de proteína no mundo inteiro é gravíssima, por isso que hoje o Brasil é uma grande potência, porque nós promovemos segurança alimentar para todo mundo. Nós alimentamos aí mais de um bilhão de pessoas, segundo algumas estimativas. Nós temos que fazer uma grande diferença. De 200 milhas náuticas para dentro, são águas territoriais que nos pertencem. Ok. De 201 milhas para fora, são águas internacionais que qualquer país do mundo pode pescar. Houveram já conflitos aqui no Brasil de embarcações que invadiram nossas águas e a Marinha do Brasil foi acionada. Temos diálogos com a Marinha do Brasil, eles estão cientes desse problema e dentro das possibilidades da Marinha do Brasil, nós temos fiscalizado. Inclusive, fizemos uma parceria com os Estados Unidos que mandou para cá um patrulheiro que nos ajuda a patrulhar nossas águas. Há pouco tempo, nós vimos a Argentina sofrendo uma grande invasão, enfim. Então, barcos do mundo inteiro. Alguns falam, ah, China. Não é China. Barcos do mundo inteiro. Espanha, Coreia, Taiwan, China, Japão. Todos os países estão rodando o mundo inteiro, atrás do atum, atrás da lula, atrás das diversas espécies oceânicas. Então, a Marinha do Brasil está pautada, está focada nisso e o governo Bolsonaro já mandou fazer uma frota tanto de, está me falhando a memória, não é patrulheiro, corvetas, inclusive vai ser construído em Santa Catarina. Corvetas para fortalecer a Marinha do Brasil e também, em paralelo a isso, quais são os diálogos nossos com a Marinha do Brasil. Existe um sistema chamado CISGAS, que é Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul, ou seja, toda a nossa área, a grande imensidão de mares que nós temos, que já está em desenvolvimento pela Marinha do Brasil, que vai contar com drones, com radares, com sondas, que vai trazer muito mais segurança para nossas águas. Agora, a Marinha do Brasil, uma força armada respeitada, uma entidade que nós temos total respeito e transversalidade, tem feito o seu trabalho, mas precisa de reforços, precisa de mais embatações.